A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou na noite de 6 de junho a homenagem a Bárbara Eliodora. Foi uma serenata imperial com trajes do século XVIII e esta homenagem foi uma iniciativa da Secretaria de Cultura, da qual nós queremos parabenizar esta brilhante ideia. E aqui a videorevista vai mostrar para vocês alguns textos desta homenagem. Os figurinos do século XVIII foram criados pelo artista plástico João Bosco Canavesi com a participação de Eni Ramos de Souza, a direção musical do Conservatório Estadual Padre José Maria Xavier e os músicos também do Conservatório. Vamos agora curtir um pouquinho desta homenagem, desta serenata maravilhosa que aconteceu no Largo São Francisco em frente à Casa da Homenageada. Ok? O que é 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 a causa da minha vida? Vem de paixão Não perguntes a ninguém Os meus olhos te dirão Das vivas ideias d'alma Os olhos, as línguas são O que em minha alma se passa Os meus olhos te dirão 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 Onde irá? Onde irá? Os meus olhos te dirão 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL